Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer dessa vez uma decoração com o tema docinho, tá? A cliente me pediu, na verdade ela pediu um bolo da cor verde, né? E lá na casa dela, ela colocou o topper, tá bom? Mas é pensado nesse tema, né? Da docinho, um bolo todo verde, da docinho, da Superpoderosas. Então, já comecei aí tingindo, na verdade já tingi o corante, eu utilizei o verde hortelã, acho que é da Mix, e o verde da Arcola, tá? O verde hortelã ele é um pouquinho mais escuro. E o verde da Arcola, ele é um verde claro, assim, né? Então eu quis misturar um pouquinho das duas cores, que ficou na tonalidade que eu queria, tá bom? Chantilly, eu tô usando chantilly amélia, né? Tem pessoas que me perguntam qual chantilly que eu uso. Eu tava usando o Lala Gold, mas já acabou, eu consegui comprar agora o amélia. Então, eu tô utilizando chantilly amélia. E esse trabalho, gente, é de roseta, tá? Mas o bico que eu vou utilizar, ele é o 35 da Wilton, tá? Ele é aquele que eu mexi, né, nos dentinhos dele, eles são um pouquinho mais largos, então ele parece muito com o bico 1M, só que ele é menor, tá? Esse bolo é um bolo de 18cm por 10 de altura, então eu queria rosetas bem delicadas, né? Não queria nada muito grosseiro, até porque o bolo de inspiração que ela me mandou tinha essas rosetas menores, né? Eu percebi no bolo de inspiração que ela me mandou que não era um bico 1M, né? Eram rosetas menores, então eu procurei fazer aí o mais parecido possível com o bolo de inspiração que ela me mandou, tá bom? Tô limpando a base, né, que é muito importante, né? Até porque a gente vai fazer o trabalho aí, então é importante que a gente já deixe aí a base bem limpa. Então eu vou pegar esse bico, tá? Que é o bico 35, da mesma cor que estava aí a parte que eu fiz a pré-camada, eu vou utilizar aí pra fazer as rosetas, só que agora eu tingi um pouquinho mais, tá? Se vocês perceberem, ela tá uma tonalidade um pouquinho mais escura. E aí vocês podem estar me perguntando, Lidiane, por que que você escureceu? Você não podia fazer dele toda essa cor, né? Enfim, por que, gente, que eu escureci? Porque no bolo de inspiração, essa parte de cima, né, a parte de cima aí do bolo, eu não vou fazer nenhum trabalho de roseta. Então eu percebi que no bolo de inspiração, essa parte de cima, ela era mais clara. Então, né, eu logo deduzi, né, a pessoa que fez esse bolo, né, a dona da foto, ela fez esse trabalho, né, de pré-camada, tingiu o corante, o chantininho com o verde, e quando ela foi fazer as rosetas, ela escureceu mais, ela acentuou mais o tom. Né, então foi o que eu fiz aí, tá? Aí, gente, eu tirei essas duas rosetas porque o bico, o saco de confeitar estourou, tava com ar, né, então ficou um trabalho aí, né, se eu não tirasse ia ficar muito feio. Então eu tirei essas duas rosetas, eu consegui tirar com muito cuidado e refazer, tá bom? Esse trabalho, gente, como é de roseta, pode parecer que é degradê, mas não é não, tá? Eu tingi e fiz tudo da mesma cor, tá bom? Eu somente, a única diferença aí, o degradê que vai ter é a parte de cima do bolo, né, que tá bem lisinho, com a lateral, tá bom? Mas é praticamente isso, né, esse trabalho aí, essa técnica aí de rosetinhas menores, tá? Então é isso, tá bom? Vou aproveitando enquanto eu tô terminando aí, de pedir pra vocês não esquecerem do like, que é muito importante, de compartilhar, de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos no canal, ativar o sininho aqui todo dia, tem decoração de bolo aqui, tá bom? Então é isso, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, a embalagem, tá vendo? Dos corantes, ó, da Arcolo, verde da Arcolo e verde hortelã da Mix, tá bom? Então é isso, gente. Ah, sim, em cima também teve uma técnica que eu fiz, olha, que tava também no bolo de inspiração. É esse movimento com chimia, né, que eu tô utilizando, gente, o mesmo bico, mesma cor, mesmo corante, mesmo chantininho, mesmo tudo, tá bom? Só mesmo aí pra dar o acabamento aí em cima, que tinha no bolo que ela me mandou, tá bom? Então é isso, aí sim, agora, finalizado. Olha que lindo que ficou, eu achei lindo, eu gosto de verde, né? E só faltou o mesmo topper que a cliente colocou lá e depois ela me mandou a foto, tá bom? Ah, ela pediu num kit, né, ela pediu um kit festa pra 15 pessoas, e aí está o kit com os refrigerantes. E é isso, gente, tem saído muito kit festa, né? Então é isso, gente. E o bolo, né, me mandou as fotos, olha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E o bolo, né, me mandou as fotos, olha. E o bolo, né?